Mais de 30 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus no Brasil desde o início da pandemia. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde registrou 30.012.798 casos acumulados de covid. Nas últimas 24 horas, foram somados mais 13.361 contágios. No período, 165 mortes foram confirmadas, totalizando 660.312 óbitos pela doença no país. O painel coronavírus, alimentado pela pasta, consolida dados repassados por secretarias municipais e estaduais de saúde. São Paulo é o estado com mais casos de covid, seguido por Minas Gerais e Paraná. Os paulistas também lideram um ranking de mortes à frente de cariocas e mineiros. O Brasil é a terceira nação com mais contágios, superada por Estados Unidos e Índia e a segunda em mortes, atrás apenas dos americanos.